Bom dia, meus amados sobrinhos. Desculpe o mau jeito, estou acabando de chegar da gravação. O pessoal sabe que eu estou produzindo um filme, tá? Mas o assunto é bem sério, envolve o caso Márcio Smelling e o doutor Samuel, que foi o advogado que eu trouxe aqui na última live. E eu tenho um assunto muito sério a falar sobre isso. Quem não assistiu a live, por favor, assista. E eu tenho que fazer esse vídeo, porque definitivamente a nossa internet está ruim. Definitivamente as pessoas estão em busca de desinformação, as pessoas estão em busca de torcida, as pessoas estão em busca de ignorância. Não todos os que vêm aqui no canal, não a maioria que vem aqui no canal. Mas o que acontece? O doutor Samuel, ele é um jurista extremamente conceituado em direito no que se refere a causas que envolvem homens, principalmente em vara de família, principalmente em determinadas acusações. E quando eu o convidei para vir aqui no canal, não é a primeira vez que ele participa comigo, ele já participou no caso dos policiais, que é o outro canal que eu possuo, eu o convidei exatamente para que nós tivéssemos a oportunidade de ouvir um profissional do direito para não ficarmos nos achismos. E ele, de forma responsável, de forma cuidadosa, profissional, ética, ele respondeu todas as minhas perguntas e sempre ponderando as duas teses, caso quem acuse tenha razão e caso quem esteja sendo acusado tenha razão. Foi uma conversa muito proveitosa, muito esclarecedora. O cara tinha viajado o dia inteiro defendendo o cliente, trabalhou o dia todo, aceitou de bom grado, de bom coração vir aqui no canal, sem receber um único centavo por isso. Ninguém que assistiu a live contribuiu com absolutamente nada, nem superchat, nem valeu depois no vídeo, nem pelas vias de contribuição do canal. Ou seja, foi um conhecimento dado de forma completamente gratuita. Mas algumas pessoas estão a fim de ver sangue, estão a fim de assistirem arena, querem fofoca, querem provocações. E esperava que um advogado responsável, com conhecimento, com carreira, com nome azelar, viesse aqui para xingar outros advogados, viesse aqui para desmerecer o trabalho de outros advogados, viesse aqui dar razão para A ou para B. Não, gente. Um profissional sério não faz isso. Um profissional comprometido vai criticar o trabalho, vai criticar o que está sendo feito, mas vai zelar pelo nome da classe, pela profissão. Eu, como diretor de cinema, eu vejo inúmeros filmes, inúmeros filmes, que eu me reservo o direito, como publicitário, como diretor de cinema, de falar, não me agradei como público assistindo o tal trabalho. Mas, em momento algum, eu vou dizer, esse cineasta é péssimo. Esse cineasta que fez esse trabalho, ele é um incapacitado. Esse cineasta desperdiçou o orçamento do filme. Aquele ator é horrível. Eu jamais vou fazer isso. Nunca vou fazer isso. Porque eu tenho medo? Porque eu quero o seu queridinho? Não. Porque eu sou profissional. Então, eu me reservo ao direito de, como público, de como espectador, não me agradar de um determinado filme ou de um trabalho de um colega. E vou dizer isso. Eu, como público, o trabalho não me agradou. Mas, de repente, posso até ser um bom trabalho. Posso agradar outras pessoas. Isso é um fato. A mesma coisa o doutor Samuel fez. Em momento algum, ele veio aqui para o canal para criticar, atentar contra o trabalho da doutora... Esqueci o nome dela agora. Maira... Maira... Maira Cota. Isso. Em momento algum, ele veio atentar contra o trabalho da doutora Mária Cota, que é a advogada que representa a parte das acusadoras, autoproclamadas ou denominadas vítimas, no caso, Márcio Smeire. Em momento algum, ele veio aqui no canal, ele como advogado, dizer que acredita ou não na inocência do Márcio Smeire, ou que acredita ou não na verdade das supostas vítimas. Ele foi neutro. Ele foi técnico. O nome disso é responsabilidade jurídica. Eu, como cidadão, eu, como público, eu tenho o direito de acreditar no que eu quiser, em quem eu quiser. E eu já deixei muito claro aqui no canal que eu acredito na inocência do Márcio Smeire. Eu já deixei isso bem claro aqui no canal, tá? Vocês desculpem se eu estiver trocando o nome, errando, mas passado 5 da manhã, eu estou virado trabalhando desde ontem. Só que eu sou obrigado... A gente veio aqui pra internet, tá? Por mais que tenha visualização, o YouTube não paga nem a conexão da rede. O YouTube não paga nem o que eu tenho que me alimentar pra vir aqui pra falar com vocês, tá? E as pessoas assistem, e eu faço isso de coração, com material gratuito. Ajuda quem quiser, quem puder. Às vezes nem compartilham os vídeos. Esquecem até de comentar, de dar o joinha, que é de vital importância pro canal. Mas mesmo assim, eu venho aqui de forma incondicional trazer pra vocês um bate-papo. Então eu não tô aqui, eu não tenho recalques na minha área pra ficar... Ai, os meus colegas lacradores. Ai, os meus colegas militantes. Então, cara, não me interessa o que os meus colegas fazem. Interessa o que eu faço. Interessa, na verdade, eu poder dormir em paz. Interessa, sabe, eu ter a tranquilidade de andar na rua. Interessa eu ter a dignidade de poder olhar pro meu filho. Então eu não tô aqui pra ficar jogando as minhas vísceras, as minhas dores, os meus recalques, falando de colega Albi. Eu venho sim, como eu já fiz em outros vídeos, apontar que está sendo feita uma campanha difamatória em cima do cara. O porquê estão fazendo essa campanha? Cabe eles serem questionados, até mesmo juridicamente sobre isso. Por que que estão agindo dessa forma? Eu não vou ficar aqui metendo o dedo na cara de A ou de B. Já falei o que penso do Guilherme Amado. Pra mim foi uma decepção ele conduzir a entrevista como ele conduziu com o Márcio. Um jornalista que eu sempre respeitei pelas matérias que ele fez no Metrópolis. E me decepciona muito o posicionamento dos veículos. Agora daí eu ficar falando, esta mídia lacradora, esta imprensa não sei o quê. Eu não vou fazer isso, porque eu não sou hipócrita. Porque quantas matérias, tanto eu quanto vocês, leem e se sentem satisfeitos. Eu acho engraçado, vou dar um exemplo. Tem uma galera aí, que eu não vou dizer quem é, que adora dizer que a Rede Globo não presta. A Rede Globo é globolista, a Rede Globo é globalista, a Rede Globo é comunista, a Rede Globo é escambal. Quando a gente mostra a matéria da Globo, é mentira. Mas quando a Globo fala alguma coisa que agrada o político de estimação deles, ou que atenta o político que eles não gostam, a primeira coisa que eles fazem é colar a matéria da Globo no WhatsApp. Aí eu pergunto, para esse cara, a Globo presta ou não presta? A Folha de São Paulo presta ou não presta? A B já presta ou não presta? Ou ela só presta quando ela diz o que você está afim de ler ou ouvir? Entendeu? Então a mesma coisa, eu trouxe aqui no canal um advogado, um presente que eu trouxe de forma gratuita para quem assiste o canal, ou está navegando por aí pelo YouTube e cai aqui no canal e assiste, e eu sou obrigado a deparar até com xingamentos ao profissional. Eu sou obrigado até, sabe, ver ofensas ao profissional por gente que sequer estudou o que esse cara estudou, que sequer passou por onde esse cara passou. Teve um último comentário aí que foi extremamente infeliz, ai que bom que ele não deixou o contato dele porque eu jamais seria o advogado que eu procuraria. Eu vou te dar uma dica, você não precisa de um advogado, você precisa de um picareta. Tipo um dos caras que tentou me processar agora da última vez, ele não arrumou um advogado, ele arrumou um picareta, que se ele tivesse arrumado um advogado, o advogado teria dito para ele, o fulano, não processa o Luiz Rangel, porque primeiro, você não tem razão, e segundo, se ele responder, você vai perder. E foi exatamente o que aconteceu. Mas sabe por que o advogado não fez isso? Porque o advogado é picareta, aquele cara que você vai lá, ele te cobra consulta, ele te cobra uma petição, ele te cobra uma audiência, ele te cobra qualquer declaração que tem que ser feita, ele só está preocupado em pagar o telefone, a Luiz dele e a conta do escritório. Ele não está preocupado se você tem razão ou se você não tem razão. Porque um advogado sério, muitas vezes ele olha para você e fala, cara, não entra porque você vai perder. Ele não está preocupado com o horário. Então, estou largando esse vídeo aqui, gente, para dar esse esclarecimento. Quem quiser, quem estiver disposto a ter a luz da verdade, ouvir um profissional falando, se pronunciando, isento de uma forma que ele diz o que é tanta acusação pode fazer, e tanto a defesa pode fazer, como uma falsa acusação pode acarretar, e como quem está se dizendo inocente é culpado e tal, assiste para esclarecimento, principalmente se você é estudante de direito, ou se você é uma pessoa comprometida com a verdade. Agora, se você é um barraqueiro, que está afim de sangue, de arena, entendeu? Que não te preocupa a fonte, o que te preocupa é ver espetáculo, não assista, tá bom? Você vai poupar o teu tempo de vida, que você vai poder ir para outros canais de fofoca, que não é o caso aqui, e você vai me poupar de ler um comentário infeliz. Agora, se você é uma pessoa do bem, sabe, se você é uma pessoa que respeita o trabalho dos outros, e respeita uma coisa chamada responsabilidade jurídica, porque só não tem responsabilidade jurídica quem é um total desconhecido dos fatos, tem total desconhecimento dos fatos, ou é uma pessoa extremamente ignorante, ou bandido. Porque qualquer pessoa que esteja comprometida com a verdade, que seja responsável, que tenha conhecimento, e não tenha uma índole criminosa, essa pessoa tem responsabilidade jurídica. Tá bom? E é isso, meus queridos. Tenha um excelente domingo, e Deus abençoe a todos. Forte abraço.